Olá, aqui é o Victor Palandi e seja muito bem-vindo ao nosso treinamento Segredos para Vender Livros no Amazon Kindle. Então a ideia aqui vai ser de mostrar como você pode criar a sua própria livraria dentro do Amazon Kindle e ganhar dinheiro com livros vendendo para o mundo inteiro. E eu falo isso por experiência própria, a gente vende para Itália, vende para Inglaterra, o que é bom, que a gente ganhe livros e esterlinas, a gente vende para o Brasil mesmo, obviamente, que é onde mais sai venda, para os Estados Unidos também, enfim, para vários lugares a partir da nossa plataforma, sem precisar se preocupar com mudança de câmbio, sem precisar se preocupar com nada. Por quê? Porque o Kindle faz todo esse trabalho. Vamos lá, como que o Amazon Kindle funciona? A Amazon é uma empresa enorme que começou com venda de livros físicos, depois passou a se tornar um e-commerce geral, começou a vender um monte de coisa, vender de tudo. Eles compraram empresa até de fralda, compraram empresa de tudo, se tornaram uma mega e-commerce, tanto que é o maior e-commerce do mundo, e depois eles criaram o serviço que talvez maximizou ainda mais o faturamento deles, que levou assim para números estratosféricos, que é o AWS, que são os web services, as hospedagens e as outras ferramentas que eles têm para desenvolvedores. Então hoje, os principais sites do mundo, os que têm mais volume, muitos usam o AWS, usam esse serviço da Amazon. Por quê? Porque eles inovaram em relação a fornecer um serviço de hospedagem de qualidade para grandes acessos. Quase não cai, é muito raro. As empresas conseguem aumentar, diminuir o tamanho de acordo com o número de visitas que têm. Então, por exemplo, na Black Friday, a empresa lá vai receber muita visita, eles podem aumentar a hospedagem, temporariamente. Depois que passar a Black Friday, que diminuiu o volume de visitas, eles podem voltar ao que era antes. Então essa versatilidade, aliada à confiabilidade que a Amazon passa, fez com que eles crescessem ainda mais. E essas são as frentes que eles tiveram. Só que aí vem uma outra, que eles inovaram muito também, que é com o Kindle. O Kindle é um reader, é um leitor digital de livros, e não é nenhuma inovação no sentido de eles foram o primeiro a criar. Só que eles foram o que pegou de vez. Antigamente já existia, e reader existe desde o fim dos anos 90. Mas não pegou tanto, depois ainda algumas pessoas tentaram. Aí muita gente começou a ler livro em tablet. Então no iPad, no tablet da Samsung e tal. Só que aí o que a Amazon fez? A Amazon criou o Kindle, que é parecido com o tablet, só que ele é focado em leitura. Então a bateria dura tempo pra caramba. A luz, ela é um formato diferente que não dói os olhos. A leitura é muito limpa, muito clara, então você consegue ler sem cansar vista. Ou seja, a Amazon realmente acertou em cheio. E com isso, eles criaram também uma plataforma pra vender esses e-books pro formato da Amazon. Então você pode hoje comprar os e-books lá dentro, e do mundo inteiro, de escritor independente, de editor, enfim, eles têm todo tipo de livro lá. É um acervo gigantesco, tá? E o lado bom é que você pode colocar o seu livro lá e vender e ganhar dinheiro construindo um negócio. Hoje a gente tem um faturamento mensal recorrente lá da Amazon, da venda de e-books por meio do Kindle, que dá um dinheiro bem interessante que ajuda a gente a pagar nossas contas. E você também pode aproveitar isso e construir um negócio a partir da sua livraria, da sua loja de livros lá dentro da Amazon, que é o que a gente vai estar conversando ao longo das nossas aulas, tá? E é muito simples. Você vai ver no segundo módulo como você lança o seu livro, muito básico, e depois estratégias pra estar realizando as vendas. Mas o funcionamento, ele é básico, ele é bem tranquilo, você cria uma conta, você coloca lá seu livro, você configura exatamente os detalhes e ele vai aparecer na loja. Sempre que realizar uma venda, a Amazon vai tirar uma comissão pra ela e vai te entregar o restante da comissão. Comissão vai de 30% a 70%, dependendo do preço, dependendo da oferta que você colocar, do país que você vai vender. E depois esse dinheiro ele soma, então no fim do mês vai, deu R$2.000, a Amazon vai depositar R$2.000 direto na sua conta bancária. Então como eles têm hoje a empresa aqui dentro do Brasil, tudo fica bem mais fácil pra eles realizarem esse trâmite, tá bom? Eles cuidam de tudo, então eles cuidam da entrega do livro, do suporte, você não tem dor de cabeça nenhuma, nenhuma, nenhuma dor de cabeça chega até você. Tudo eles resolvem. Então o seu único trabalho vai ser de fato lançar o livro e fazer a venda dele, tá bom? É isso então, a gente se vê na nossa próxima aula pra falar sobre como ter sucesso dentro do Amazon Kindle, pra eu já dar uma palhinha do que a gente vai discutir por aqui. Forte abraço e até já. Tchau, tchau. Olá, aqui é o Victor Palanti, estamos de volta. E bom, o que determina o sucesso dentro do Kindle, dentro da Amazon? A gente vai analisar muito a fundo no módulo 3, principalmente no módulo 4, tá? Mas alguns pontos que são importantes. É você ter uma boa pontuação, então as pessoas que lerem seu livro dá 4, 5 estrelas. Isso ajuda bastante a Amazon a entender que o seu conteúdo, ele é relevante, ele é bom, as pessoas gostam. Outro ponto muito importante é você configurar direitinho, porque o sistema dentro da Amazon, lá, pra vender os e-books, ele requer como se fosse um SEO pro Google. Por quê? Você vai pesquisar, digamos, copyright. Como que ele vai determinar qual vai ser o primeiro, qual vai ser o segundo, qual vai ser o terceiro, quarto, quinto livro na apresentação, entendeu? Como que você vai determinar, como que a Amazon vai escolher os produtos que vão aparecer primeiro, os produtos que vão aparecer por último. Você jogar lá, ansiedade. Você vai ver que vai aparecer alguns produtos diferentes, outros lá, e não tem um padrão. O que que determina esse padrão? São vários pontos, né? Faz parte do algoritmo. A pontuação é uma delas, e outro é a configuração certinha das descrições, das palavras-chave. Tudo isso vai auxiliar a Amazon a entender que o seu livro, ele é relacionado ao que a pessoa está pesquisando, tá? Por isso que configuração é essencial pra você conseguir ter bom resultado. E a gente vai falar disso no módulo 2, que eu vou mostrar como que funciona. Bom, outro ponto importante também que determina o sucesso lá dentro, é você conseguir criar séries de livros. Se você conseguir criar uma forma de encadear os livros, a gente vai falar disso mais lá pro módulo 4, que é justamente o que algumas pessoas fazem. Por exemplo, de... Eu tenho um amigo que tem uma linha de livros sobre as guerras. Então ele tem um livro que é Primeira Guerra Mundial, um livro que é a Segunda Guerra Mundial, outro que é a Outra Guerra. E assim, a pessoa, ela adquire um, e ele dá gancho pra pessoa adquirir um próximo. É como se fosse a pessoa comprar um Harry Potter, tem que comprar um segundo Harry Potter, um terceiro Harry Potter, porque assim você consegue ter sucesso dentro da plataforma, porque a própria Amazon vai indicar os livros que tem relação com aquele tema. Se você tiver outros livros pra encabeçar junto, você vai conseguir vender mais de um, o que é ótimo aí pra, né, pra justamente você maximizar seus ganhos. Beleza? Então, configuração certinho, pontuação, né, avaliação que as pessoas dão. Também se você tem outros produtos pra pessoa indicar, pra Amazon indicar e a pessoa adquirir. E por fim, o visual. A capa do seu livro tem uma parte muito importante na venda. A capa tem que chamar atenção, a capa tem que se destacar. Por quê? Muitas vezes a pessoa vai ver a capa antes de ver o nome do livro. E a capa, ela precisa passar também relevância, confiança. A pessoa precisa ver e falar assim, putz, parece um livro legal. Não parece essas capas feitas no Canvas ou feitas, né, de uma forma amadora. Não, uma capa bem estruturada, bem profissional. Porque apesar de a pessoa, às vezes, comprar um livro de alguém desconhecido, ou um livro baratinho, ela quer que seja um livro que seja sério. Então, se você conseguir fazer a capa do seu ebook na Amazon parecer com uma capa de livro de verdade, você vai conseguir vender mais, a sua conversão vai aumentar consideravelmente. Beleza? Então, esses são alguns pontos relevantes. Aí a gente vai voltar a falar deles com mais detalhes nas próximas aulas em seus respectivos módulos. E assim você vai começar a encaixar as peças. Um forte abraço, então, e a gente se vê na nossa próxima aula. Até já. Tchau, tchau. Olá, aqui é o Victor Palante. E para a gente continuar o nosso treinamento, eu quero diferenciar dois conceitos de escritor. Existe o escritor independente e existe o escritor empreendedor. O escritor independente é aquele que que vem e que escreve, que foca muito na arte da escrita, que realmente desenvolve suas obras com muito carinho, ele coloca para vender e ele... E beleza, e ele vende esses livros porque realmente a paixão dele é escrever. Existe, por outro lado, o escritor empreendedor, que é o escritor que não só entende que a escrita é importante, mas ele entende que ele também não deixa de ser o... Ele não deixa de ser um empresário. Por quê? Porque ele é dono de um produto. Se você é dono de um produto, você... E você pode ter mais de outros produtos, você pode colocar outras... Outras ofertas na esteira, você começa a entender que o livro, na verdade, ele é parte de um todo e não o fim em si mesmo, você se torna empreendedor. Por exemplo, um escritor independente, eu vejo como uma pessoa que escreve um livro e tenta vender, ele tenta ganhar um dinheiro com o que ele está vendendo e assim ele tenta viver da escrita que ele ama. Beleza? Beleza. Um escritor empreendedor, a gente já pode ver, por exemplo, o Augusto Cury. O Augusto Cury, ele é escritor, ele ama a escrita, só que ele entende que a escrita é um caminho de um todo, é um caminho de um todo para ele se tornar um psiquiatra mais relevante, para ele também conseguir vender curso online e ganhar mais uma grana compartilhando conhecimento também na forma de vídeos. Não sei se ele dá palestras, mas talvez sim, então é uma forma também dele conseguir chegar a mais lugares e conseguir espalhar a palavra dele. Então, o escritor empreendedor é aquele que entende que o livro, ele não termina ali no livro, ele não vai somente ficar pensando no próximo livro que ele vai escrever e ficar com a cabeça ali nos papéis. senão ele entende que o livro abre portas para você conseguir outros negócios ou então que você pode utilizar outras estratégias como a gente vai ver no módulo 4 que vão tornar a sua escrita na verdade um passo para você chegar no tamanho de uma livraria. Quem sabe você criar a sua própria livraria. Parece coisa de outro mundo, mas no módulo 4 você vai entender o que eu estou dizendo e vai entender como isso é fácil fazer dentro da Amazon Kindle. Beleza? Então, escritor independente está errado? Não está, mas ele acaba sendo limitado. Se você transitar e se tornar um escritor empreendedor você vai conseguir ganhar muito mais com a sua imagem, você vai conseguir ganhar muito mais de outras formas e o livro vai ser parte de um todo que vai te dar muito mais relevância, autoridade e também uma fonte financeira mais sustentável. Fechou? Então vamos entender melhor isso, mas comece desde agora já a trabalhar essa mentalidade para você ser mais do que um escritor, você ser também um empreendedor. Até a próxima aula, a gente se vê por lá. Tchau, tchau. Olá, aqui é o Victor Palanti e seja muito bem-vindo ao nosso segundo módulo. Vamos analisar agora a parte mais técnica, como criar uma conta no KDP da Amazon. Então, uma coisa que eu sempre faço quando eu esqueço o link, eu entro aqui e coloco KDP, logo o primeiro resultado vem o Kindle Direct Publishing, por isso que é KDP. Você clica e você vai entrar na tela deles, eles explicam como funciona, é bem legal, você consegue até saber quais são os conteúdos mais populares, você clica e ele te joga lá na categoria, você tem a parte de ajuda aqui que você pode ler o que o próprio Kindle tem a falar sobre. Então, às vezes, você vai ter dúvidas, vai surgir algumas perguntas na sua cabeça, você pode ver se até mesmo o próprio Kindle já não tem a resposta, tá? Então, pode dar uma olhada aqui e ver como que recebe, como que... Aqui, questão de imposto, aí eles explicam tudo e você vai tirar suas dúvidas mais relacionadas à Amazon mesmo, tá? Então, questão de royalty, aí você explica, questão de página de preço, então ele fala tudo aqui pra você, tá? É bem legal, já usei bastante isso daqui. Agora, voltando, vamos lá. Você não tem uma conta na Amazon? Então, você clica em se inscrever. Se você tiver uma conta na Amazon, você pode utilizá-la da mesma forma, tá? Você pode, por exemplo, se você usa uma conta da Amazon pra comprar coisas, você pode usá-la pra criar sua conta no KDP. Elas vão ficar conectadas, é mais fácil porque você vai precisar de lembrar só uma senha, lembrar só um login, tá? Senão, você cria uma conta do zero. Então, aqui você coloca o seu nome, você coloca Victor, coloca o seu e-mail, blá, 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 arroba gmail, e aí você coloca a sua senha, né? Senha, qualquer coisa aqui, beleza? Ah, tem que lembrar da senha, vamos ver aqui. .com, beleza, aí você vai lá e cria a sua senha, beleza, foi. Aí ele vai falar aqui, ó, resolve se quebra a cabeça para proteger sua conta, aquelas coisas mais de segurança, né? Pra mostrar que não é um robô, nada assim. Beleza, resolver quebra a cabeça. Escolha a galáxia espiral, você vai lá e clica. aqui houve um problema da senha. Aí ele vai pedir para resolver o quebra a cabeça de novo. Um desafio. Beleza, aí eles mandaram um e-mail para lá, aí você vai lá e aprova o que você recebeu no e-mail. Você coloca o código aqui e dá verificar, beleza? Aí ele vai verificar sua conta de e-mail, aí você vai entrar já dentro da sua conta do KDP. Bom, quando você então conseguir criar sua conta, ele vai te pedir algumas informações muito básicas, então ele vai pedir seu nome completo, seu endereço, onde você mora, o seu telefone, ele vai pedir que você cadastre a sua conta jurídica, tá? Você pode colocar pessoa física também, mas o ideal é que seja jurídica por questões tributárias, tá? Depois ele vai pedir para você escolher como você vai receber, então eu cadastrei aqui a minha conta do Itaú, e eles fazem uma transferência eletrônica de fundos, é bem tranquilo, você recebe sempre no dia certinho, e depois ele explica também a questão de taxa tributária, quanto que eles pegam de imposto por conta do estilo de trabalho, da onde vem o dinheiro, então você pode também tirar suas dúvidas lá direto com eles próprios, tá? Mas basicamente é isso, é muito simples criar sua conta, quando você criar sua conta você conseguir entrar na parte de cadastrar os produtos, que é o que a gente vai estar falando nas nossas próximas aulas, tá bom? É isso então, um forte abraço e a gente se vê em breve na próxima aula, até já, tchau, tchau. Olá, aqui é o Victor Palanti, vamos então cadastrar e criar o seu primeiro livro, tá? Aqui na tela da biblioteca, você clica em e-book Kindle, quando você clica nele, ele vai pedir para você colocar um monte de informação, tá? Então, aqui você coloca o idioma, aqui você coloca o título, o subtítulo, se ele tiver, se ele faz parte de uma série, você pode colocar tudo dentro de uma série só de livros, porque fica mais fácil das pessoas acharem, por exemplo, Harry Potter, se, por exemplo, você for criar uma série de livros grande como o Harry Potter, ou mesmo pequena, que tenha dois, três, você consegue criar essa série, porque aí a pessoa que vê um, ela consegue ver os outros mais fácil, então ela pode comprar todos de uma vez, ela pode, pelo menos, colocar na lista de desejos dela para comprar no futuro, não fica uma coisa meio bagunçada, então a Kindle facilitou com isso. Aqui você pode colocar o número de edição, aí você coloca o que você quer, se é a primeira, segunda, terceira, você pode colocar aqui o autor, o nome do autor e os colaboradores, então, por exemplo, o editor, se tem uma pessoa que prefaciou, se tem um ilustrador, se tem um narrador, fotógrafo, você pode ir colocando tudo aqui, que é a equipe que te ajudou, mas se não teve ninguém, foi só você, você não coloca nada, porque é opcional, tá? Aqui então vem a descrição, que é o que vai aparecer para as pessoas, que vai aparecer para as pessoas justamente lerem um pouco sobre o seu livro antes de comprar, então tem que ser uma descrição bem persuasiva, os direitos aqui, se você tem os direitos do livro, ou então se é um domínio público, e as palavras-chave, que é o que vai auxiliar as pessoas a encontrarem, tá? Então vamos preencher aqui com um teste, tá? Vamos colocar aqui, por exemplo, um livro chamado Super Copywriting, tá? Aí depois, só aqui o número da edição, primeira edição, e aqui é do Victor Palandre, beleza? Não tem mais ninguém, aqui eu coloco, melhor livro, já escrito, pelo Palandre. Mas claro, deveria ser muito maior, muito mais completo, né? Depois eu mostro um exemplo, aí eu coloco possui os direitos, aqui coloca a palavra-chave, qual que é? Copywriting, vendas online, Palandre, é uma palavra-chave também, se a pessoa pesquisar pelo nome da altura, ela vai encontrar o livro, pode colocar copy, pode colocar marketing digital, e o interessante é que essas palavras, elas estejam dentro da descrição, tá? Porque também vai auxiliar a otimizar melhor para o algoritmo da Amazon entender a relevância dessas palavras-chave. Não precisa preencher tudo, você pode preencher só algumas. Categoria, então aqui se define a categoria, um livro de não ficção, sobre, vamos ver aqui, o que mais se encaixa aqui, a gente tem, por exemplo, a gente tem autoajuda, que na autoajuda não se encaixa muito, né? Nesse caso, seria algo mais de negócios e economia. Aí negócio e economia, e pode entrar aqui, aí tem as subcategorias, é sempre interessante dar uma olhada nelas, tentar ser o mais certeiro possível, porque te ajuda a ranquear melhor dentro da categoria, tá? Então pode ser, por exemplo, marketing direto, e acho que são duas que você escolhe, né? São duas, então pode colocar marketing direto, pode colocar, por exemplo, negociação, entendeu? Se tratar de persuasão, tal. Então aí você escolhe o que faz mais sentido na sua cabeça, então vendas, vendas em geral, né? Então no caso, eu teria que tirar aqui negociação e colocar categoria de vendas, tá? Então marketing direto e vendas. Beleza, salvei as categorias, é onde ela vai aparecer com mais destaque. Se tem idade, se não tem, e aí beleza, salvar e continuar. Pode colocar para pré-venda também, então você pode cadastrar um livro antes mesmo de você colocar esse livro no ar, para já deixar aparecendo para as pessoas falando, olha, esse livro ele vai estar à venda no dia X, no dia Y. Aí continua, você pode colocar aqui esse DRM, o que é isso? É uma forma de proteção do seu livro, tá? Então aqui você não necessariamente precisa, ele explica melhor, é para não ter uma distribuição não autorizada do seu livro, então você vai ajudar a evitar a pirataria. Aqui você sobe o seu ebook, a gente vai falar sobre isso, você pode subir em doc, né? Você pode subir em EPUB, só que o ideal é você subir no formato do Kindle, por quê? Porque evita, surpresa, evita má diagramação, eu vou te explicar, vou te mostrar um exemplo mais para frente. Depois aqui você pode criar uma capa dentro do criador de capas deles, ou então você pode fazer um upload e subir uma capa realmente mais profissional. Dá para usar esse criador e ter resultado? Dá, só que a capa fica muito simplona, ela fica muito básica. Eu acho que compensa muito mais um designer ir lá e fazer uma capa realmente profissa para você, porque capa é o visual, faz toda a diferença, tá bom? Bom, subir aqui um documento qualquer, tá? Só para usar de exemplo, vamos ver se agora passa, ou se vai cobrar a capa. Não, está indo, parece. Então ele está processando, essa parte demora bastante porque ele está traduzindo o livro no formato que você mandou para eles conseguirem entender como que está, se está certinho e tal. Então essa parte é um pouquinho demorada mesmo. Mas deu certo, o arquivo era pequeno, foi, deu bom, concluiu. Inclusive você pode pré-visualizar, eu não falei, mas ali tinha um botão pré-visualizado, então você conseguiria ver como ficou o seu e-book, ele coloca como se fosse no Kindle mesmo, então é bom você ver se está configurado certinho. Você pode cadastrar seu livro no KDP Select, que é o que? Que é a categoria da Amazon que você ganha por página lida. Ou seja, a pessoa assina o Kindle Unlimited ou Prime Reading e a pessoa tem acesso ao seu livro, de graça, porque a pessoa está pagando uma mensalidade para a Kindle. O que acontece? Cada página que a pessoa lê do seu livro você vai ganhar um centavo. Aí você pode falar, puta Vitor, mas é sacanagem. Só que se você tiver 100 mil leituras, por exemplo, num mês, 100 mil leituras a um centavo dá mil reais. Então não é assim um valor tão dispensável, entendeu? Porque é um dinheiro que você às vezes não teria. A pessoa não compraria o seu livro, mas como teoricamente está de graça para ela, ela vai lá e lê. Eu mesmo, como assinante do Kindle Unlimited, li muito livro aleatório que se eu tivesse que pagar eu não compraria. Então eu deixo habilitado em 90% dos meus livros, tá? Eu só não habilito naqueles que eu quero que a pessoa realmente pague, que eu realmente quero vender por 30, 40 reais, porque aí não compensa a pessoa ler cada página. Mas no geral, os livros mais baratos, principalmente, eu libero tudo esse KDP Select. Aqui você pode colocar para vender no mundo inteiro, tá? E você escolhe aqui o plano que define os royalties e o preço que você vai cobrar. Então, por exemplo, posso colocar aqui 35%, claro que eu vou querer 70%. E aí eu tenho que colocar o quê, ó? A loja principal. A loja principal é no Brasil, então Amazon.com.br. E o preço. Ah, então o preço eu vou colocar R$9,90. Aí daqui do lado, quanto que é a taxa, ó? A taxa eu vou ganhar 70%, vou ganhar R$6,92 por cada venda e eu vou pagar R$0,01 para a entrega. Ou seja, vai custar R$0,01 a logística, entre aspas. Muito baratinho, né? Aí se eu mudo para 35%, o que que muda aqui? Muda que eu vou receber, eu vou pagar menos de entrega, zero, só que eu vou receber R$3,00. Então nesse caso, para esse produto, não compensa 35%, compensa muito mais 70%, eu ganho muito mais. Então é meio óbvio mesmo a escolha, tá? Sempre preferiu os 70%. Aí aqui no caso, a pessoa que adquiriu o livro pode emprestar para amigos e familiares, é uma funcionalidade do Kindle, não tem nem como mudar. E aí você clica em publicar seu ebook. Clicou em publicar, você vai esperar a Amazon fazer a revisão, costuma durar um dia, e depois já está no mercado para ser vendido. Então é muito rápido, muito instantâneo e pouca dor de cabeça. Você vê, a gente configurou muito rapidinho, tá bom? Então é isso, aprendemos aí a colocar o seu primeiro livro no ar, agora é pau na máquina para começar a vender. Bora lá, um forte abraço e até a próxima. Tchau, tchau. Olá, aqui é o Victor Palandes, estamos de volta, vamos analisar alguns pontos importantes que você tem que se atentar e dar mais carinho na hora que você está fazendo a configuração. A gente passou por todos, vimos aí basicamente como que funciona, agora vamos entender mais a fundo alguns detalhes, tá? Primeiro ponto é, título do livro. O interessante é que o título do livro seja pequeno e ele seja fácil de lembrar, ele seja um título emblemático, tá? Então, não tentar explicar tudo no título, o título tem que lembrar uma obra, tem que lembrar um livro. Então, por exemplo, como conseguir fazer isso, isso e isso, não é um bom nome de livro, porque fica parecendo o tutorial do Iqihau, né? Como fazer não sei o que, como fazer não sei o que lá. No geral, esse tipo de livro, esse tipo de nome, ele torna o seu livro uma commodity, ele é como se fosse, ah, um tutorial que você encontra na internet, eu vou pagar 50 reais para ver um tutorial que eu encontro na internet? Não. O que que vende de livro? É você vender sabedoria. Então, como eu transformei um real e 50 bilhões, né? Um cara contando a história da startup dele. Como eu transformei meu peso de 120 para 60 quilos em três semanas, se for uma coisa mais pessoal, aí sim faz mais sentido. Mas se for um título com cara de tutorial de internet, não vai ter um apelo muito grande, tá? Quando o título é pequeno, por exemplo, Super Copywriting, que é um nome legal, é um nome atrativo, só que ao mesmo tempo ele não é auto-explicativo. Então é interessante você preencher sim o subtítulo como forma de descrever melhor o que vai ser abordado no livro. Então Super Copywriting, beleza, um baita de um nome legal, chama atenção, gruda, beleza. E o que que fala? É no subtítulo você coloca a fórmula, né, eu vou inventar um aqui rapidão, tá? Então a fórmula passo a passo para dominar as 72 técnicas mais avançadas e poderosas de copy. Beleza? Então aqui, a pessoa às vezes não entendeu pelo título do livro do que se trata. No subtítulo você dá uma explicada um pouco maior. Então você fala um pouco mais, com mais palavras o que que vai ser falado na obra, beleza? Então aqui é um exemplo de como funciona. Bom, aí passa, passa, passa a descrição. A descrição é o espaço onde vai ter a sua copy, onde vai ter a sua carta de vendas. Então a descrição você tem que caprichar muito, fazer uma descrição que realmente convença a pessoa, que coloque o que ela vai aprender, o que que vai resolver, o que que vai acontecer depois que ela lê o livro, como que o livro vai mudar a vida dela, depoimentos de outras pessoas que leram, colocar achados, acontecimentos, tipo, a, é, número um, no lista de livros da Forbes, indicado pela Veja, entendeu? Saiu, não sei aonde, em mais de 37 sites, então essas coisas que trazem prova social, que trazem autoridade, funciona bastante, tá? Livro com mais de 100 mil leitores, e assim por diante. Então você pode colocar essas coisas de peso, junto com uma descrição legal, com explicação legal do que a pessoa vai conseguir, do que a pessoa vai resolver de problema, como o livro vai ajudá-la, e também os depoimentos de pessoas que leram. Então essa formulinha funciona muito bem para uma descrição. Aí aqui nas palavras-chave também é muito importante você caprichar. As palavras-chave tem que estar na descrição, tá? Então é importantíssimo como forma de você otimizar a pesquisa. Então a pessoa pesquisa por copywriting. Aí vai ter o quê? Vai ter copywriting no título, copywriting no subtítulo, vai ter copywriting na descrição, copywriting na palavra-chave. A Amazon vai entender a relevância da palavra copywriting para o livro. Vai entender que é, que são coisas realmente que têm sentido juntos. E aí ele vai indicar esse livro quando a pessoa pesquisar. Então isso funciona para qualquer segmento, para qualquer assunto. Beleza? Outro ponto, acertar a categoria. Sempre buscar categorias mais nichadas. Então não ficção, negócio de economia, marketing direto. Por quê? Porque assim você consegue entrar exatamente no nicho de mercado que o seu livro compete, né? Senão você vai acabar disputando com vários outros livros, às vezes ele não se encaixa tanto e você vai perder na luta, tá? Então, por exemplo, negócios de economia geral. É uma boa? O geral? Não. Porque é geral. Então você vai estar lutando com um monte de gente. Aí você pode ser mais, um pouco mais específico. Por exemplo, comunicação comercial, reuniões e apresentações. Se fosse ser um de PPT, se fosse ser de... Você poderia cada vez mais ir nichando. Olha, existe uma categoria só de currículo, então dá para ser muito específico. Quanto mais específico você conseguir ser melhor para o seu livro, melhor para o seu ranqueamento e também para você dominar a categoria. Porque, por exemplo, se a gente entrar aqui em economia comparativa, teoria da economia, não tem lá muitos e muitos livros. Então você acaba tendo uma facilidade maior para se tornar bestseller naquele segmento e a partir daí você começar a expandir para se tornar um bestseller em economia, um bestseller em negócios e economia, um bestseller em não ficção, entendeu? Então você vai subindo passo a passo até você se tornar referência no segmento inteiro. Beleza? Então aqui está algumas categorias, alguns exemplos do que você pode estar utilizando. E claro, você pode usar diversos outros. Até mesmo teatro, teatro americano, afro-americano. É muito doido. Teatro asiático, japonês. Teatro europeu, espanhol. LGBT. Então dá para ser bem detalhista aqui. Bom, então esses pontos são importantes. Aí a gente salva e continua aqui. Aqui é essencial pensando na venda, tá? Agora pensando na qualidade do seu produto, essa parte do conteúdo é muito importante. Por quê? Você tem que subir um arquivo que ele realmente esteja bonito, esteja legal. Porque se o arquivo estiver feio, mal diagramado, vai ter muito reembolso, tá? Então caprichar na diagramação, que é o que a gente vai ver na próxima aula. Caprichar na capa, porque é o único contato visual que as pessoas vão ter com o seu livro. E a capa, ela convence muito. Uma capa bonita, uma capa criativa, chama atenção e faz com que o livro se destaque na categoria que ele está. Então imagina, tem lá 100 livros sobre basicamente o mesmo assunto. Mas a sua capa é mais bonita, a sua capa é interessante. Vai ser um fator para as pessoas baterem o olho e de quebra ver a capa e depois ler o título do livro, ler o subtítulo, tá bom? Então aqui é importante você focar nesses pontos. Vamos agora então para a última parte aqui. e a última parte entra na questão do preço, tá? O preço, tudo a gente já comentou, né? Aqui no nosso treinamento a gente fala com mais detalhes em outras aulas, mas é importante que você colocar a loja principal ser na loja BR, se o livro for em português para vender no Brasil e você acertar o preço que você acha que vai ter mais sucesso lá dentro, tá bom? Também pensar bem sobre o KDP Select, se compensa ou não para o seu livro e 90% das vezes compensa, só não compensa para livros mais caros, tipo o livro custa 100 reais, você quer vender por 100 reais, aí não compensa o KDP, porque muita gente que não vai estar comprando vai estar lendo, então você vai ganhar muito pouco pelo livro em si, entendeu? Porque mesmo que tenha, digamos, 100 mil leituras, vai te dar mil reais, mil reais é o mesmo que 10 livros, então é pouco, né? Agora se é um livro de 6,90, você vai ter um ganho adicional muito maior, porque o livro é barato, então a leitura de página vai ser substancial no fim do mês quando fizer a soma. E é isso, esses são os pontos mais importantes para você se atentar, para você olhar com carinho, para configurar certinho e assim o seu livro ter mais chances de sucesso dentro da Amazon. Qualquer dúvida é só falar, um forte abraço e até a próxima aula. Tchau, tchau. Olá, aqui é o Victor Palandes, estamos de volta para a nossa última aula desse módulo e vamos falar sobre o Kindle Create, tá? Eu sempre gosto muito de usar o PyGoogle, eu joguei Kindle Create no Google, ele já dá o link, então o primeiro resultado aqui é você baixar o Kindle Create e também tem aqui embaixo o terceiro resultado, que é a ajuda do Google, da Amazon, tá? Então ele te explica também como funciona, todos os detalhes, como instalar, enfim, tudo aqui, então você consegue ter também esse auxílio se você precisar de algum tipo de tutorial mais técnico, beleza? Aqui do lado, você consegue ver, porque o Kindle Create ele não cria só livros, branco e tal, ele também cria quadrinhos, então você consegue comprar quadrinhos, tudo, e fica bem complexo, é bem legal. Aí você pode fazer o download direto aqui, ou então você pode fazer o download naquele link que eu abri, tá? Aí tem até uma página explicando certinho e é gratuito, beleza? Apesar de parecer um produto, né, de tão vendedor que tá, mas você faz o download, aí você vai receber o quê? Isso aqui, você vai abrir, você escolhe um novo projeto a partir de um arquivo, aí você pode colocar, ó, guia de viagem, livro de receita, livro didático, que aí acaba sendo um PDF mais aprimorado, com mais imagens, ou então, um livro realmente em branco, né, que é o padrãozão, assim, que a gente compra nas livrarias. Tá, aqui é em PDF, aqui é em Doc, Docx, tá? Então você seleciona o arquivo, vou abrir um aqui de exemplo, o guia frases hipnóticas, ele importa, e ele vai converter o arquivo, tá? Então ele demora um pouquinho, dependendo do tamanho que for o arquivo, e aí ele já tá até explicando um pouquinho, ó, como que funciona e tal, ele é cheio de opções, dá pra você customizar bastante, mesmo você não sendo designer, não tendo nenhum tipo de habilidade prévia, em relação a isso, tá? Mas eu gosto de fazer sempre o mais básico mesmo, porque livro, se você for ver, não zoa tanto, assim, né, livro não precisa de muita coisa, é um título, um texto que você consiga ler, ainda mais o Kindle, que ele é basicão, assim, não dá pra inventar muita moda, aí vamos lá, aí aqui, beleza, continuar, beleza, fechei, então aqui é a imagem, tá? Então aqui é a capa que, a capa que os livros eles têm, que é igual a primeira, né? Então beleza, tem a, essa capinha aqui, que é, vai ficar preto e branco no Kindle, e aí o que tem nesse guia? Então aqui é o, é o índice, tá? E aí entra, então introdução, é o que eu faço aqui, ó, eu posso colocar no formato do título deles, então título do capítulo, é um capítulo, aí ele muda, e por que que isso é importante? Porque quando você cria esses elementos, o próprio Kindle, ele entende melhor o, o que essa, esse texto reflete, então você pode criar um índice dentro do próprio Kindle, baseado só nessa, nesse tipo de, de marcação, ah, eu quero um índice só com os títulos do capítulo, ele vai pegar todos os títulos do capítulo, e vai criar o próprio índice, você consegue também, ó, colocar título de página, dedicatória, então ele tem fontes e estilos de escrita, que são muito, que já são pré, pré montadas, tá? E o corpo do livro, então um poema, se você quer ter um poema aqui, você pode colocar, e aí ele mostra, até um exemplo, como que funciona, aí parece que ele fica mais destacadinho, ó, ele inclui espaçamento, margem, recuo, deslocado, ele separa um verso de uma música, tal, beleza, e também tem a formatação, você pode, por exemplo, mexer aqui, você pode mexer no recuo, mexer no espaçamento, enfim, bastante coisinha para mexer, mas o legal é que o doc, ele já esteja pré-configurado, para não te dar muito trabalho, aí você vai descendo, que legal, aqui do lado, se for ver, introdução, e por que frases hipnóticas, ele pula o texto de dentro, tem essa página, que não aparece, por quê? Porque essa página, ele entende que faz parte do, da introdução, por quê? Porque aqui, já é outro título, tá? Então aqui é o título do capítulo, como fica mais bonitinho, e aí aqui dentro, ele entra dentro do texto, beleza, e depois entra a outra aqui, aí eu coloco o título do capítulo, então eu vou, aqui já não é mais um capítulo, aqui é um, é uma parte dentro do capítulo, então eu posso colocar aqui, por exemplo, subtítulo do capítulo, aí ele já entra como, uma parte dentro do próprio capítulo, aqui eu coloco outro subtítulo, aqui mais um, aqui outro, porque é o quarto, aqui o quinto também, né, para ficar tudo similar, beleza? Beleza, então ok, aí aqui ó, eu posso também ver, aqui o azulzinho, ele já traz esse elemento do azul, por quê? Porque ele acha que fica mais bonitinho, mas eu posso também colocar outro ponto, posso colocar, por exemplo, título da parte, subtítulo da parte, enfim, você fica, fica a seu critério, aí aqui as sete frases hipnóticas, eu coloco o quê? Aqui o título, do capítulo de novo, então eu vou separando, aí vou configurando, dessa forma, eu vou deixando o livro mais bonitinho, mais bem diagramado, só qual que é o ponto? O ponto é, você pode até selecionar um tema, um tema clássico, um tema cosmo, um tema amor, por exemplo, o tema amor, ele já muda a fonte, então agora fica uma coisa mais artística, então você pode usar esses temas também pré-montados dele, e incluir no índice, aí você inclui introdução no índice, e já vão aparecer no índice, aí o que acontece, quando a pessoa no Kindle clicar, ela clicou em cima, ela já vai para a parte certinha, então fica bem legalzinho, aqui você pode pré-visualizar, então quando você clica em pré-visualizar, ele mostra como que vai ser no Kindle, então fica bem legalzinho, aí está no tablet, mas no Kindle mesmo, no e-reader, ele fica assim, ó, fica da hora, e se você coloca um telefone, que a tela é menorzinha, também fica bonitinho, fica bem clean, né, beleza, você também pode aqui, aí você vai lá e salva, então você salva esse progresso, ele vai salvar nessa língua dele aqui, KCB e tal, você vai lá e salva, ele vai criar essas duas pastas, beleza, depois disso, você publica, beleza, eu não salvei e tal, então eu vou salvar, ok, agora eu vou salvar esse formato KPF, então olha que legal, ele criou esse formato KPF aqui, então quando eu for lá naquela parte de subir um ebook, em vez de eu subir o doc, eu subo esse ponto KPF, aí ele já vai subir exatamente como você tá vendo aqui, então você não vai ter surpresa, você não vai ver desconfiguração, você não vai ver conflito de fontes, você não vai ver nada, você vai ver exatamente como vai sair no Kindle, então essa é a forma mais garantida, e mais customizável de você mexer no seu livro Kindle, entendeu, porque às vezes você edita as coisas no doc, faz umas coisas mó bonitas, coloca uma tabela e tal, quando você transporta pro Kindle, a tabela vai ficar toda torta, desorganizada, quebrada, agora se você coloca aqui, se você configura a tabela aqui, por exemplo, você sabe que vai desse jeito pro Kindle, então você tem um controle muito maior sobre a sua obra, tá bom, então sempre utilizar isso aqui, é muito rapidinho, muito facinho, principalmente se for simples igual esse, que você só vai mexendo nas coisas, tal, só vai mudando, então fica mais, mais tranquilinho, por exemplo, o primeiro parágrafo aqui, se quisesse fazer um frufru, poderia colocar, ele dá um espaço maior, tal, então é bem legal, você pode colocar a letra maior, no primeiro parágrafo, quando é um textão, fica bonitinho também, então tem várias coisinhas que dá pra ir mexendo, tá bom, é isso, bom trabalho aí, então, bora configurar o seu livro, pra subir e começar a vender, te espero na próxima aula, do nosso próximo módulo, até já, tchau, tchau. Olá, aqui é o Victor Palandes, seja bem-vindo ao terceiro módulo, vamos entender agora, algumas das estratégias, pra você vender todos os dias, o seu livro, tá, e a primeira que a gente vai abordar agora, é o recurso de gratuidade, ué, Victor, você é meio maluco, você quer que eu venda todos os dias, você quer que eu ponha o livro de graça? Não, não, o que eu quero dizer é o seguinte, essa é uma estratégia que muita gente faz, principalmente lá nos Estados Unidos, é, você coloca o seu livro, como grátis, por três, cinco, uma semana no máximo, e você divulga muito esse livro, em algum grupo fechado, pode ser um grupo de, de leitores vorazes, pode ser um grupo seu de, de clientes mais premium, pode ser um grupo seu de amigos e familiares, mas você coloca essa oportunidade gratuita, pra um grupo de pessoas que vai ler o seu livro, e você pede, que essas pessoas deem a avaliação, que elas acharem que vale a pena, quatro, cinco, né, se for três, dois, pede pra nem avaliar, mas se for quatro, cinco, pede pra avaliar, por quê? Porque imagina, são 20 pessoas leem seu livro grátis nessa semana, e 20 avaliações, quatro e meio, você vai conseguir uma relevância, um destaque muito grande, e quando o livro passar a ser vendido, quando acabar esse período de gratuidade, as pessoas que verem lá no ranking, ah, um dos mais bem avaliados da categoria, olha que legal, eu vou comprar, então você vai ganhar muitas, muitas vendas, você vai ganhar mais dinheiro, porque as pessoas vão ver que o seu livro, ele já tem leitor, ele já tem avaliação, e não um livro recente, não vai ser um, não vai ser um risco pra pessoa que vai comprar, porque se você vai comprar um livro, que é recente, que não tem avaliação, que ninguém nunca deu opinião, nem nada, você vai ficar meio receoso, você vai pensar, putz, será que compensa eu gastar 20 reais, nessa obra, que eu não sei se eu vou gostar, agora, se você já tiver uma prova social ali, para mostrar que o livro é legal, as pessoas vão adquirir, com muito mais tranquilidade, vai ficar muito mais fácil de vender, então você teoricamente, vai perder algumas vendas no começo, nos primeiros 5, 7 dias, só que você vai ganhar muito mais no futuro, e como a gente está jogando um jogo de longo prazo, você não vai vender seu livro só por um mês, você vai vender seu livro por 3, 5, 10 anos, então o que são 5, 7 dias, pensando em 5, 7 anos, então essa é a ideia, você perdeu um pouquinho no começo, mas é só você ganhar no longo prazo, tá bom? Então coloca o livro gratuito por uns dias, divulga bastante, tenta ganhar uma relevância, pedir para o pessoal avaliar, para assim você conseguir uma nota boa lá, e destacar seu livro na categoria. Bom, qualquer dúvida é só falar, bora trabalhar, um forte abraço, e até a próxima aula, tchau, tchau, tchau. Opa, Victor aqui novamente, então agora seguindo, a gente falou de recurso de gratuidade, para você ganhar nas avaliações, avaliação é um tipo de prova social, porque está provando que socialmente, seu livro é aceito, que a sociedade gosta dele, entende? As pessoas têm um certo apreço, então você acredita que o produto é bom, porque tem gente elogiando, é isso que acontece na nossa vida diariamente, a gente acaba privilegiando um produto, que já é usado, que já é elogiado, que já é mais seguro, para a gente não ter que arriscar com um produto, que a gente nunca ouviu falar, então por isso que marcas novas, tem que investir mais em publicidade, mais em propaganda, do que uma empresa que já está relativamente estabelecida, e que já tem um nome formado, porque ela não precisa provar mais, ela só precisa se manter vendendo, então são objetivos diferentes. Agora, para você provar a sua habilidade, para você provar seu valor, provar a qualidade do seu livro, você vai precisar que gente referencie ele, e não só com a avaliação do Amazon, você pode fazer isso de forma externa também, por exemplo, você pode mandar seu livro para blogs de literatura, ou blogs da área que você escreveu o livro, por exemplo, um livro de ansiedade, você manda para blogs de ansiedade, blogs de psicologia, e fala assim, gente, se puder ler o meu livro e fazer uma análise, uma avaliação aí, escrever um texto, vou ficar muito feliz, beleza, aí a pessoa vai lá ler e escreve um conteúdo, ah, minha crítica sobre o livro X, minha crítica sobre o livro Y, então se um dia a pessoa pesquisar o seu nome, alguém pesquisar o nome do seu livro no Google, vai aparecer não só a Amazon, mas vai aparecer vários lugares indicando o livro, falando que o livro é muito bom, falando que o livro traz uma visão incrível, uma visão fantástica, às vezes até uma crítica negativa no meio das positivas, mas está tudo bem, então assim, pelo menos você vai conseguir fazer com que o seu livro, ele deixe de ser anônimo, e passe a ser reconhecido e visto por mais pessoas, a gente tem até uma frase muito legal, que diz que a gente tem medo de ser o bobo que vai cair num golpe, a gente sempre tem esse medo, então, putz, está muito barato essa viagem, eu vou esperar outras pessoas comprarem, para eu comprar também, e eu não ser o bobo que vai cair sozinho, ou então, bitcoin antigamente, as pessoas não compravam bitcoin antigamente, porque pensavam, putz, eu vou ser o bobo que vou comprar essa criptomoeda, não, vou deixar as pessoas comprarem, depois eu compro, os corajosos que foram os primeiros, hoje estão multimilionários, então, é sempre isso, a gente gosta de tomar uma atitude baseada no comportamento e no histórico dos outros, porque é uma forma de segurança nossa, diminuir nosso risco, deixar nossa consciência mais tranquila, então, invista em prova social, não só artigo de blog, mas porque não YouTube também, dê entrevistas para canais relacionados ao seu segmento, faça lives com pessoas que tenham relevância no assunto que você aborda no livro, tente aparecer o máximo possível e gerar essa prova social, fotos, fotos, vídeos, podcasts, entrevistas, críticas, tudo, quanto mais você conseguir aparecer, mais as pessoas vão confiar em você, mais vai ser, mais as pessoas vão adquirir o livro, porque vão ter mais confiança e mais tranquilidade, de que não é um anônimo, de que você tem uma obra lá, pode ser que a pessoa goste ou não, mas ela sabe que pelo menos vai ser um livro, que vai agregar em alguma coisa para ela, tá bom? Então, invista nisso, foco, porque é o tipo de trabalho também, que vai perdurar por muito tempo, porque os artigos do blog vai ficar por muitos anos, os vídeos no YouTube vão ficar lá para sempre, enquanto o YouTube existir, logo, é um trabalho que às vezes você vai fazer, vai cansar um pouco na hora, mas depois vai te render frutos por meses, meses, anos e anos, tá bom? Qualquer dúvida é só falar, estou à disposição, um forte abraço e até a próxima aula, tchau, tchau. Olá, aqui é o Victor Palandes, estamos de volta, e agora você pode falar, Victor, mas assim, tá difícil para eu conseguir entrevista, tá difícil para eu conseguir gente para fazer live comigo, eu não sei para que blog enviar o meu livro, putz, tá difícil depender dos outros, e realmente, esse é um desafio muito grande, principalmente para mim também, eu não sou lá muito de fazer amizades, networking, eu tenho um pouco dessa dificuldade também, então, se você não quiser depender tanto dos outros, você pode tomar as estribeiras ali, tomar o controle, e você mesmo produzir o conteúdo, não tem o mesmo poder de uma prova social, por quê? Porque se você está junto de outra pessoa, quem confia na outra pessoa, vai acabar confiando em você também, então, por exemplo, se eu, vamos supor, faço uma live com o padre Fábio de Mello, e a gente vai lá e fala sobre cristianismo, as pessoas que gostarem do padre, às vezes vão começar a me seguir, vão começar a acreditar no que eu falo, porque eu vim de uma referência dele, eu vim de uma indicação dele, a gente fez uma live juntos, entendeu? Então, é muito mais fácil de eu ganhar o público dele, se eu estiver junto com ele, do que se eu tentar ganhar o público dele sozinho. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, você vai conseguir, muito mais rapidamente, conseguir atrair gente, vai conseguir destacar seu livro, se você tiver outras pessoas referenciando, outras pessoas indicando, mas se isso não for possível, ou tiver em passos muito devagar, né, tiver lentamente indo, você pode acelerar um pouquinho, com você também criando conteúdo. Você criando vídeos no YouTube, tipo esse, sim, você coloca uma câmera, um áudio legal, e começa a falar sobre o tema do seu livro, você começa a explicar sobre várias coisas relacionadas ao assunto, então, à medida que você vai postando, mais gente vai vendo seus vídeos, vai vendo seu conteúdo, e assim, a pessoa vai falar, caraca, que aula legal, eu vou comprar o livro dele, ó, que aula bacana, eu vou adquirir o livro, e assim, você vai trazendo compradores para o seu livro, de pessoas que gostaram do seu vídeo. Por exemplo, se você gostar, desses vídeos aqui, pode ser que você compre o meu livro, Copywriting Descomplicado, então, é uma forma de eu, mostrar a informação, mostrar conteúdo, mostrar a relevância, e você ficar mais tranquilo, para adquirir a obra. Isso se chama marketing de conteúdo, é você fazer o seu marketing, a partir de informação de qualidade, então, o YouTube é uma possibilidade, podcast, outra opção, blog, você mesmo postar conteúdo lá, você postar trechos do livro, você trazer comparações do seu livro com a realidade, aproveitar o hype, então, se você pega algo que tem no seu livro, e você coloca, num padrão de algo que está acontecendo hoje em dia, as pessoas vão entender a relação, vão ver, que o seu livro é extremamente atual, isso também vai ajudar as pessoas a quererem comprar o seu livro, então, o bacana é isso, você pode criar muito conteúdo, só depende de você, e todo esse conteúdo, toda essa informação, vai ajudar as pessoas a comprarem o seu livro, e te conhecerem mais e mais, seu blog, ele vai começar com poucas visitas, mas passa alguns meses, vai começar a ter mais visitas, seu canal no YouTube, vai começar com poucos views, meses depois, que você passou, postou um monte de conteúdo, pode ser que você comece a ter mais views, mais inscritos, e mais gente conhecendo sua obra, seu livro, logo, marketing de conteúdo é um trabalho, que às vezes não vai gerar um resultado tão rápido, mas ele vai gerar um resultado sustentável e crescente, então, se você fizer por um ano, dois anos, três anos, cinco anos, dez anos de marketing de conteúdo, pode ter certeza, que depois de todo esse tempo, mantendo disciplina, mantendo consistência, você vai ter bastante relevância no seu meio, e o seu livro, ele sempre vai estar sendo comprado, só precisa de um pouquinho de paciência, e um pouquinho de foco, para você não sair do trilho, porque às vezes no começo, você vai ficar meio desanimado, você vai falar, putz, eu gasto mó tempão gravando vídeo para o YouTube, para quase ninguém assistir, só que aí está sendo injusto, se dez pessoas assistiram, você conseguiu ajudar dez pessoas, e é bastante gente, se você for reparar, dez não é pouco, cem pessoas também é bem legal, mil pessoas, então, à medida que você vai produzindo mais, vai gerando mais views, mais visitas, vai impactando mais gente, e acontece realmente lentamente, não dá para acelerar muito, só se você gastar com tráfego, você impulsionar seus posts, impulsionar seus vídeos, mas se você quiser um trabalho orgânico, você vai ter que realmente esperar, mas compensa muito, que é um trabalho que você faz uma vez só, e ele reverbera por muito tempo, então, um vídeo, você vai gastar 15 minutos para gravar, só que esses 15 minutos, eles vão se manter no ar por anos, então, é um trabalho que você fez uma vez só, e que vai te trazer resultado por bastante tempo, então, tem que pensar nisso, tem que ter essa mentalidade, mais de médio e longo prazo, para o seu livro vender todos os dias, tá bom? Qualquer dúvida, então, só falar, um forte abraço, e até a próxima aula, tchau, tchau. Olá, aqui é o Victor Palandre, estamos de volta, bom, e qual é uma outra forma de você vender todos os dias? Essa é uma estratégia bem legal, agressiva, e ousada, mas que eu gosto bastante, que funciona bem, e que principalmente nos Estados Unidos é uma prática comum, e como ela é uma prática comum, acaba que muita gente briga da mesma forma, no Brasil, como ainda não é uma prática tão normal, quem faz acaba se destacando mais fácil, então, a boa notícia é, você está sabendo dessa prática antes de se tornar popular, então você consegue aproveitar bastante ela, antes da galera começar a te copiar e fazer igual, que é o quê? É você promover e divulgar um livro, o máximo que você puder, às vezes até pagando, ou então também você colocando um preço mais baixo, para ele vender muito, e assim que ele chega aos destaques, que ele chega ao ranking lá, de os mais vendidos, primeiro, segundo, terceiro, quinto, você diminui a verba de investimento, ou então você volta para o preço original, como assim, Victor? Vamos supor que você está em uma categoria, que os livros são a R$29,90, R$39,90, beleza, você coloca o seu livro a R$5,90, e você divulga ele, muita gente vai ver também na Amazon, a Amazon tem muito acesso orgânico, então muita gente vai ver e falar, caraca, R$5,90 por esse livro completo, eu vou comprar, aí a pessoa vai lá e compra, a pessoa vai e compra, 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 você vai diminuir isso, a margem de lucro no início, ok, mas quando você estiver entre os mais vendidos, você vai lá e coloca a R$29,90, que é o preço cheio que você queria, porque agora, você já tem um marketing gratuito, você já tem uma publicidade grátis, que é o quê? Você está entre os mais vendidos, então a Amazon vai promover o seu livro, de graça, porque ela sabe que seu livro vende, então quando alguém entrar na categoria, vai ter o seu livro lá, quando alguém abrir a página do Kindle, vai ter seu livro lá, e essa publicidade, esse destaque grátis, que o Amazon vai te dar, vai te fazer vender muito, com pouco esforço, porque eles vão estar fazendo o trabalho pesado por você, porque é interesse deles também, ganhar comissão sobre a venda, então todo mundo sai ganhando aí, portanto como que funciona? Você força no começo a venda, você tenta vender bastante, no começo colocando mais barato, ou divulgando mais, depois que chega aos destaques, você afrouxa um pouco, você volta por esse que você quer, porque aí você já vai estar numa posição de destaque, ganhando publicidade grátis, tá bom? Você pode, se você tiver lista de e-mails, se você tiver lista de WhatsApp, perfil no Instagram, vai ser uma ótima forma de você bombar, você pode até ser mais agressivo, colocar 1,90, e depois que colocou 1,90 e está vendendo, você volta para 19,90, 29,90, entendeu? Então a ideia é você subir muito, você ter um pico de vendas, pelo preço ser bastante baixo, e pela oportunidade ser praticamente irrecusável, e aí sim, quando você chegar lá, você altera as condições, você altera o valor, e coloca o que você realmente quer cobrar, porque a partir de agora, você está entre os mais vendidos, e a Amazon vai naturalmente te divulgar, tá bom? É isso então, qualquer dúvida é só falar, estou à disposição, bora planejar esse plano aí certinho, bora planejar todos os detalhes, para você conseguir estrear ao máximo dessa estratégia, te vejo na próxima aula, até lá, tchau, tchau. Olá, aqui é o Victor Palandes, seja muito bem-vindo ao nosso quarto módulo, criando a sua própria livraria dentro da Amazon, dentro do Kindle. Como que funciona? Qual que é a ideia por trás desse conceito? O que é uma livraria? É um espaço onde você encontra vários livros, a Amazon, ela te oferece, ela te fornece um espaço, onde você pode colocar quantos e-books, se você quiser lá, inclusive livros físicos, eles podem entregar para você também, imprimir, fazer, só você criar uma opção lá de livro físico, então você tem a oportunidade de colocar tanto em papel quanto no digital, para a pessoa ler no e-reader, para ler no próprio Kindle, para ler no próprio computador também, funciona bastante, você entra no site do Kindle e consegue ler os seus e-books. Eles fazem todo o trabalho para você, você cadastra lá os livros, eles entregam, eles dão suporte, eles cuidam do faturamento, eles cuidam de tudo para você. Então, você consegue criar uma livraria dentro do Kindle, que é basicamente você colocar os seus livros lá, e você só se encarregar de, digamos, renovar o estoque. O que seria renovar o estoque? Colocar novos livros, colocar novas obras, e garantir que as pessoas cheguem a elas, que é o marketing. Então, é você ter o produto e você ter a demanda, você ter a oferta e ter a demanda. É você colocar os livros lá, e ao mesmo tempo você trabalhar, para as pessoas conhecerem seus livros, e assim elas quiserem, quererem comprar, tá? Então, na próxima aula a gente vai ver a estratégia número 1, para você publicar mais de 10 livros rapidamente, uma forma assim bem fácil, bem tranquila, para você conseguir começar a produzir mais livros, e você conseguir acelerar o crescimento da sua livraria online. Estratégia número 2, que é para você saltar de 10 para 50 livros publicados, então é uma estratégia muito legal, e que também é bem fácil de colocar em prática. E a estratégia número 3, que é uma forma de você chegar nos 100 livros, e você também aumentar essa produção, chegando aí a números, enfim, o quanto você quiser, você pode, usando essa estratégia que a gente vai ver, na quarta aula desse módulo, tá bom? Então, o objetivo aqui, se você for reparar, o que? É volume, é massa, é você ter vários livros, como numa livraria, pensa numa salaiva, numa cultura. Quando você entra, eles têm lá, sei lá, 2 mil, 3 mil livros. Eles sabem que eles não vão vender todos, eles sabem que alguns vão ficar lá parados, mas eles também entendem que tem alguns que vão sair mais que outros, tem alguns que vão vender muito, que vão estourar, e no fim das contas, o que importa é, entrou mais dinheiro do que saiu? Sim, então tá no lucro. Ou seja, a livraria que você vai criar, também vai muito nessa linha, de ter muito livro, de ter muita opção, como o custo é muito baixo, uma livraria cultura, ela precisa comprar os livros, então ela precisa gastar com o estoque, você não, você vai colocar os livros lá. Se vender, vendeu, se não vendeu, você não perde nada. Você vai estar hospedando seus livros na Amazon, também sem pagar pela hospedagem, você só vai pagar para a Amazon quando vender. Eles tiram a comissão direta do produto, então você também não perde nenhum valor antecipadamente. É como se ele fosse um sócio seu, e é uma troca bem injusta, se você for ver, porque eles fazem todo o trampo, o seu único trampo é, subir a obra, e levar as pessoas para o site, e eles também ajudam a levar as pessoas para o site, eles têm o tráfego deles lá. Ou seja, mesmo que você não faça nada, você ainda vai vender livros lá. Igual a gente aqui, na nossa empresa, a gente tem bastante livro lá na Amazon. Eu, no Entro no Painel, acho que vai fazer mais de mês, só que eu sei que está sempre vendendo, por quê? Porque está sempre pingando dinheiro na conta. Então, é um negócio que te dá uma liberdade, e que te dá uma certeza, de que sempre vai estar caindo dinheiro. Tá bom? Então, é isso. Vamos lá, vamos ver cada uma das estratégias, nas próximas aulas, para você ver que não é difícil criar a sua própria livraria na Amazon. Na verdade, de certa forma, tranquilo, é só você conseguir gerir corretamente, esse novo trabalho. Espero por lá. Um forte abraço, e até já. Tchau, tchau. Olá, aqui é o Victor Paland, e vamos então para a primeira estratégia, para você começar a sua livraria, para você publicar mais de 10 livros rapidamente. Como que você tem que fazer, qual que é o processo, qual que é a ideia? É você gravar o conteúdo desses livros, e você entregar para um redator, transcrever, e fazer num formato de livro. Então, basicamente, por exemplo, eu pegaria esse curso, todo esse treinamento, e passaria para um ghostwriter. O ghostwriter, ele organizaria as aulas, em vez de aulas, em capítulos, e ele ia transcrever de uma forma, que ficasse num formato mais de livro. Então, não é uma transcrição, como de um jornalista, que aquelas transcrições de, ah, eu falei essa interjeição, vou colocar interjeição. Não, é uma transcrição adaptada. Então, a pessoa vai pegar tudo que eu falei, e vai transformar em livro. Dessa forma, o conteúdo, ele vai se manter muito fiel, ao que eu estou falando aqui, e ao mesmo tempo, ele vai estar de um jeito, muito mais, num formato de livro, do que de vídeo. Porque aqui em vídeo, eu falo às vezes português errado, eu às vezes me enrolo, ou então eu repito a mesma palavra duas vezes, né, acontece. Agora, num livro não, num livro tem que ser mais certinho, tem que ser sem né, sem an, sem essas coisas. Então, o livro tem que ser, é, bem escrito. E a pessoa que for, seu ghostwriter, ele vai justamente fazer essa adaptação. Ele vai transcrever, e adaptar, para deixar num formato, numa linguagem, realmente editorial, tá? Então, o seu, o investimento único, seria esse. E claro, o seu tempo, você teria que gravar os vídeos, gravar os cursos, ou então, gravar podcast, e o cara vai lá, e transcreve, deixa num formato de livro, coloca bem organizadinho, e vai, e manda. Qual que é a vantagem? A vantagem é, se você, por exemplo, investir, duas, três horas por dia, para fazer esse podcast, para passar todo o conteúdo, e o cara vai transformar o conteúdo em livro, você pode fazer um livro por dia, basicamente. É muito mais rápido para você, do que se você tivesse que escrever um livro do zero, entendeu? E para o ghostwriter, o ghostwriter que já tem experiência, também é bem tranquilo, fazer essa transcrição, e fazer essa adaptação, para um formato de livro. Claro que o livro, ele vai demorar um pouquinho, talvez para sair dez livros, você investindo bastante tempo em ele também, vai sair em questão de um mês, mas vai sair dez livros em um mês, ou seja, não é pouca coisa. E se os dez livros tiverem um bom destaque, tiver uma boa venda, você colocar as técnicas que eu falei aqui em prática, você vai conseguir vendê-los, e aí o investimento vai sempre se retornando. Então, pode ser que no começo você tenha um pequeno prejuízo, que você teve que pagar ele, você teve que pagar para fazer a capa, só que com o tempo, você vai ter vários livros, e os livros vão cada vez mais vendendo, então você vai perceber que uma hora a conta vai inverter, e é nessa hora que você vai começar a colher os lucros, e mesmo que você pare de lançar novos livros, você vai estar ganhando, porque os livros já estão lá publicados, entendeu? Então é um tipo de trabalho que você gasta uma vez só, e ele vai te trazer retorno por muito tempo. Vamos supor que para você fazer um livro, você gaste mil reais. Aí você pensa assim, putz, mas eu ganho duzentos reais por mês com esse livro. Beleza? Em cinco meses, você vai pagar o livro. A partir do sexto mês, é tudo lucro. Então imagina que você tenha vários livros, que a partir do sexto mês seja só lucro. Você vai conseguir ganhar uma baita de uma grana, quando você pensar em um volume maior, quando tiver um acumulado de produtos. Tá bom? É isso então, a estratégia número um. Bora colocar em prática, então bora planejar para você sair aí, lançar a sua livraria, já com pelo menos uns dez livros. Te espero na próxima aula então, para a gente ver como saltar para cinquenta. Até já. Tchau, tchau. Olá, aqui é o Victor, e vamos para a nossa segunda estratégia. Então se a primeira estratégia é você produzir o conteúdo de uma forma mais fácil para você, imagina, você, sei lá, gasta todo dia duas horas para ir de carro para o seu trabalho e voltar. Essas duas horas, você pode ir falando no volante, falando, 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 depois você pega esse conteúdo, manda para o Ghostwriter, o Ghostwriter transforma em livro. Então é uma forma bem tranquila. Só que vamos ver, se você quer aumentar muito a produção, sair de dez para cinquenta, pode ser que essa seja uma forma um pouco mais demorada. Então uma outra estratégia para você conseguir produzir mais é contratar escritores de fato e colocar metas e planejamento de produção. Estados Unidos isso é muito comum. A empresa vai lá, a empresa focada em Kindle, focada em e-book, já existe isso lá, contrata uma mesa só de escritores e cada um é responsável por cuidar de uma obra. Então beleza, cara, você tem um mês para fazer uma obra, ok? Só que aí você vai ter, por exemplo, várias pessoas lá e essas pessoas vão fazer várias obras. Em questão de dois meses, por exemplo, você consegue, às vezes, produzir dezenas de livros. Ou então, se forem livros mais curtos, se você quiser focar em um conteúdo mais direto, dependendo do segmento, as pessoas, às vezes, podem fazer um livro a cada duas semanas ou um livro por semana. Então vai depender muito do que você está planejando e do que você está pensando. Por isso que é importante criar metas e planejamento de produção. Mas o ponto é, se você tiver outras pessoas para estar desenvolvendo esse conteúdo, perceba que você vai se tornar um escritor e empreendedor, porque você vai estar empreendendo na escrita, não necessariamente colocando a mão na massa. Só que a livraria vai ser sua, essa livraria digital. Você vai ganhar sobre a venda de todos esses livros, né? Eles vão ganhar como salário. Dessa forma, você vai estar criando um negócio realmente forte, sustentável e de qualidade. Tem que ser livros bons para ter o quê? Avaliação positiva. Então também não é você abrir mão da qualidade pela quantidade, mas você ter os dois. Você ter a qualidade e ter a quantidade. Porque assim você consegue um volume maior de vendas com uma taxa de satisfação grande, o que vai te gerar mais dinheiro em longo prazo, tá bom? Então a contratação dos escritores é um ótimo caminho. E como você já vai ter 10 livros vendendo, se você fizer aquela estratégia número 1, você já vai ter uma renda acontecendo. Então pode ser que uma parte dessa renda vá para o investimento nessa livraria, nesse empreendimento, tá bom? Então é isso, bora colocar a mão na massa, bora planejar aí os próximos livros, focar na escrita deles para você conseguir lançar o mais rápido e trabalhar o marketing. Um forte abraço e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau. Olá, aqui é o Victor e chegamos à terceira estratégia. Qual que é essa estratégia? É uma muito, muito fácil, muito prática. É uma mão na roda, talvez seja até uma das melhores formas de você escalar sua produção de livros. O lado negativo dessa forma é que você perde um pouco do controle sobre a qualidade, dependendo dos lugares que você escolher. Mas a ideia é muito boa. Do que é isso? O que se trata? É você comprar livros de outras pessoas por um valor fechado com todos os direitos de venda e edição. Então é você, por exemplo, entrar num site que vende PLR, que é Private Label Rights, ou seja, a pessoa vende a obra com todos os direitos e você pode revender essa obra podendo editar, podendo mudar nome, podendo mudar capa, você só mantém o conteúdo, pode até adaptar o conteúdo e você lança. Então a vantagem é que você não vai partir do zero. Você vai poder pegar esses produtos, esses livros já escritos e vai só mexer uma coisinha aqui, uma coisinha ali e vai conseguir colocar no ar. O ruim é que você vai perder um pouco do controle sobre a produção dele, porque na estratégia número um, você vai criar o conteúdo e o cara vai adaptar. Na estratégia número dois, você pode ajudar a planejar o conteúdo e os escritores vão escrever. Então é uma produção controlada. Agora, você comprar um negócio pronto, você vai poder mexer um pouquinho aqui, um pouquinho ali, só que você já vai ter a carcaça toda criada, toda montada. Dessa forma, se você não escolheu uma fonte boa, se você não escolheu pessoas realmente boas que já criaram uma obra legal, ou você vai ter muito trabalho para deixar a obra na qualidade que você quer ou você vai começar a subir produtos de baixa qualidade. Então tem que tomar cuidado com isso. Mas essa é inegavelmente a melhor forma e a mais rápida e a mais barata de você conseguir crescer a sua livraria. Por quê? Muitos produtos desse, PLRs, livros prontos com direito de revenda, custa 30, 40, 50. Às vezes por 200 reais você compra 50 livros com direito de revenda. Então é realmente um valor absurdo de baixo. só que também você perde um pouco do controle. Então você tem que pesar as oportunidades, se compensa ou não, mas é uma estratégia super válida. Ou então, você pode, em vez de ter os escritores com você, você pode, tipo, comprar de frila. Então você cria uma rede de pessoas que vão escrever as obras e você vai comprar direto deles. Então você vai comprar como se fosse de frila, com o teatro certinho, dizendo que a pessoa não pode revender, que os direitos são todos seus e que a pessoa não pode compartilhar essa obra com mais ninguém. Beleza? Beleza. Só que aí você vai acabar pagando mais caro, porque essas pessoas vão querer receber mais do que um PLR de 40, 50, 100 reais. Ela vai querer receber às vezes mil, dois mil reais por cada livro, vai depender muito da negociação. Mas quando você quer expandir, não tem jeito, você vai ter que começar a abrir seu horizonte, expandir seu horizonte para conseguir pegar mais livros e você ir trabalhando nessa adaptação. Portanto, essa é uma forma muito boa de você conseguir escalar, chegar nas centenas de livros e ter muito mais oferta dentro da sua própria livraria dentro da Amazon. Ok? Então é hora de você pesar os prós e contas, tomar cuidado, você ser cauteloso, mas que funciona, funciona, que vale a pena, vale a pena. É só questão realmente de fazer com excelência. Tá bom? Bom, é isso, bora colocar as três estratégias em prática, bora criar bastante livro, ter um volume bem legal, porque vamos fazer as contas, imagina que você tenha 100 livros lá vendendo e cada um desses 100 livros dê aí uma média de uns 300 reais por mês, vamos imaginar. Um vai dar 600, outros vão dar 150, mas a média, vamos supor que deu 300 reais cada um. 300 reais a 100 livros dá 30 mil reais. Se só o custo de operação for de 10 mil, por exemplo, contando que você tenha funcionário, escritor, revisor, 10 mil chutando alto, você ainda vai ter 20 pau. Só que o melhor não é o 20 pau que você está recebendo os 20 mil que você está tendo de lucro. O melhor é que você tem 100 livros publicados. Então você vai receber 30 mil de forma recorrente. Então mesmo que você demita todo mundo, você já tem ainda os 100 livros publicados, você já tem os 30 mil rolando, entendeu? Ou então você pode cada vez mais focar desses 30 mil aumentando. tal o valor. E aí você continua com 10 mil reais de custo, só que você aumenta para 35 mil de ganho, 40 mil de ganho, 45 mil de ganho. Então é uma forma de você crescer mantendo a galera e mantendo a produção. Ou seja, é um dinheiro diferente de uma agência, por exemplo. Numa agência, quando você presta um serviço, você só ganha quando você tem cliente. Então você não tem como, por exemplo, desfazer da sua equipe. Por quê? Você não vai conseguir vender o serviço porque não vai ter ninguém para fazer. Agora quando você já tem os produtos criados, os produtos rodando, você não necessita tanto mais da equipe. Você cria um negócio autossustentável que se autoalimenta. Dessa forma, você ganha mais liberdade para decidir o que fazer entendendo que o seu negócio não depende de pessoas. Ele já está no ar, já está na Amazon, já está vendendo, já está bem ranqueado. Então as coisas vão acontecer dia após dia com muito mais naturalidade. Tá bom? Bom, é isso então. Qualquer coisa é só falar. A gente se vê no quinto módulo. Te espero por lá. Até já. Tchau, tchau. Olá, aqui é o Victor. Estamos chegando ao fim. Então aqui nesse módulo de conclusão e expansão, vamos falar de algumas outras ideias bem legais para você conseguir ter uma livraria digital bastante lucrativa. E outra ideia, outra estratégia para você aqui é receber em outras moedas. Por que não? A gente recebe lá na nossa loja, no Kindle, a gente recebe em euro, a gente recebe em dólar, a gente recebe em libras esterlinas, a gente recebe em iene. Pois é, a gente vende bem para o Japão, deve ter bastante brasileiro lá, não sei. Mas o ponto é, você pode dar uma alavancada nisso de duas formas. Primeiro, traduzindo os seus livros. Então você pode traduzir, você criou 100 livros em português. Beleza, bateu num teto. Traduz os 100 livros para o inglês, traduz os 100 livros para o espanhol. Entendeu? Então assim você sempre vai trabalhando a expansão do seu negócio, você nunca está parado. Você está sempre lançando coisa nova e às vezes vai de pouquinho em pouquinho, que você vai perceber um crescimento legal. Num ano você tem 100 livros, você está em 10 livros em português, no outro ano você tem 50, no outro ano você tem 100. Depois no outro ano você começa a traduzir para o inglês, no outro ano você termina, aí no próximo você começa a traduzir para o espanhol. Então assim sua livraria está sempre se desenvolvendo, sempre crescendo e o seu negócio vai ficando cada vez mais sólido e mais forte. Outra opção para você não ter que traduzir é você usar a estratégia 3 de comprar livros de PLR, comprar livros de escritores, direto com direito de revenda, comprar então direto no idioma que você quer. Então você compra direto os e-books em chinês, você compra e-book em inglês, você compra e-book em italiano, você contrata freelancers, contrata escritores já desses países para não ter que fazer a tradução, para ele já escrever na língua nativa. dessa forma você vai conseguir também às vezes facilitar o processo. Talvez não vai ficar igual o seu livro em português, porque vai ser outra pessoa escrevendo, não vai ser uma tradução mais literal, não vai ser uma tradução focada no seu livro em português. Mas se for de outros assuntos muito bem escritos, bem legais, você consegue assim aumentar a sua produção em outros idiomas. Então, por exemplo, se você tem uma loja só focada em receitas, né? Você pode ter receitas, por exemplo, você vai traduzir receitas brasileiras para o italiano, para o francês, às vezes não faz sentido, porque na França, na Itália, eles não devem ter os mesmos costumes que a gente. Comer arroz, feijão, comer carne, comer, entendeu? O mesmo estilo que o nosso. Então imagina, você colocando lá uma tradução para o francês de salsinha. Eu nem sei se tem salsinha lá, deve ter, mas com outro nome. Agora, se você pega um livro em francês de receitas ou feito por um francês, ele já vai saber o que os franceses comem com mais costume, o que faz sentido na dieta deles, e assim o seu livro, quando ele for uma tradução, ele não vai ser distoante da cultura local. Ele vai ser feito por alguém que mora naquele local. Então, dependendo do segmento, como o de receitas, às vezes vale mais a pena pegá-la de fora direto do que você tentar traduzir um do nosso idioma para lá, porque às vezes pode ser que não faça muito sentido por conta da cultura, por conta dos costumes locais. Tá bom? Mas é isso, a ideia central aqui é expandir para outros países para você ganhar outras moedas. Então, imagina, 10 dólares, querendo ou não, vira quase 60 reais. Então, você vai conseguir colocar um livro barato em dólar, só que ao mesmo tempo vai dar uma renda muito boa em reais. Euro, a mesma coisa. Libras e esterlinas, a mesma coisa. Então, essas moedas muito valorizadas comparadas com o real vai dar uma boa inflada no seu faturamento. Beleza? É isso então, qualquer dúvida é só me chamar. Bora para a nossa próxima aula para falar sobre marketing. Até já. Tchau, tchau. Olá, aqui é o Victor Palandes, estamos terminando o nosso treinamento. Pois é, mais um aí para a nossa conta. Espero que você continue com a gente em outras oportunidades e que a gente possa continuar aprendendo, ensinando juntos um ao outro, tá bom? Bom, e agora para a gente ir chegando ao fim, falar sobre o marketing. É muito importante que você continue fazendo marketing para todos os seus livros. Ah, Victor, eles já estão vendendo. Ok, mas não tire o pé. Por quê? Porque quando você tira o pé, você acaba dando margem para outros concorrentes seus chegarem. E principalmente na Amazon, que qualquer pessoa pode ser seu concorrente, você está sempre um pouco ameaçado. Então é importante que você continue atuando, fazendo um trabalho muito bem planejado, muito bem organizado de marketing. Lembra que a gente falou no nosso primeiro módulo, não, primeiro módulo mesmo, terceiro módulo também, sobre a importância do marketing de conteúdo para livros, você conseguir prova social para os seus livros, você conseguir críticas para eles, gente postando, entrevistas, tudo mais. É importante que você continue atuando dessa forma, é importante que você continue trabalhando com isso. Agora que você vai ter muitas obras, vai ter que ser uma organização redobrada. Planilha, tudo certinho, saber os livros que você já colocou em gratuidade, os livros que faltam colocar, colocar as ações. Beleza, essa semana eu vou focar em colocar esse livro no topo e conseguir várias avaliações de cinco estrelas para ele. Próxima semana, outro livro e eu vou focar em conseguir mais avaliações para esse outro. Então assim, você tem que trabalhar de forma organizada para que você não comece a crescer demais em questão de número de livros, mas você perca o lado do marketing e as vendas começam a cair. Aí você vai pensar, puta, eu tenho 100 livros e eu estou vendendo a mesma coisa de quando eu tinha 30 livros, entendeu? Vai ser muito frustrante. Então para isso você precisa continuar fazendo o mesmo trabalho. Você tem 30, você tem 50, você tem 80, tanto faz, você vai continuar fazendo o mesmo trabalho, você vai continuar da mesma forma seguindo o sistema, seguindo o método. Gratuidade, avaliações, criar conteúdo, postar vídeo no YouTube, divulgar o livro, fazendo com que as pessoas deem avaliação positiva, levar o seu livro aos destaques entre os mais vendidos, o ranking, para a própria Amazon começar a divulgar ele com mais determinado. ação, com mais energia e dessa forma você vai mantendo os seus livros rodando, os seus livros girando. Outra maneira de você aproveitar isso para você também não ficar maluco é você começar a conversar, os seus livros conversarem entre si. Então, você tem 100 livros e teoricamente 100 livros sobre o mesmo segmento ou 100 livros muito parecidos. Você pode ir fazendo ligações, então olha, esse leva para esse. Você terminou de ler esse? Conhece esse outro livro. Olha, tem esses três livros aqui que podem te interessar, então toda a última página do livro você pode fazer uma propaganda. Outra estratégia, todo início de livro você coloca uma captura de e-mail. Assim, a pessoa deixa o e-mail, você deixa um link, a pessoa entra, deixa o e-mail e sempre que você lançar um novo livro você manda um e-mail. Gente, novo livro, para você que está na minha lista é só R$5,90. Aí beleza, você vai começar a ter uma lista de e-mails bem grande, vai começar a destacar a sua audiência. E aí imagina, você vai ter uma audiência de 50 mil pessoas. Sempre que você lançar um livro novo, pelo menos umas 600, 800 pessoas vão comprar. E aí, se você for colocar 10 contos, vai fazer cada lançamento de livro R$8 mil, entendeu? Então é só dando um exemplo, usando números fictícios. Mas para mostrar aqui, se você criar uma audiência para a sua livraria, sempre que você lançar um livro novo, você vai vender. Você vai ganhar avaliação, você vai colocar entre os mais vendidos e o processo ele vai crescer, ele vai se alimentar sozinho. Tá bom? Então foquem no questão de e-mail marketing, foquem em fazer com que os livros se conversem, não tire o pé do acelerador, porque a concorrência é forte, você não pode bobear nem um minuto, ok? É isso então, qualquer dúvida é só me chamar e bora para a nossa última aula. Te espero por lá, até já. Tchau, tchau. Olá, aqui é o Victor Palandri e muito obrigado por ter chegado até aqui, muito obrigado pela confiança, foi um prazer ter você nessas aulas, eu espero que agora você esteja preparado para criar sua própria livraria, tá? Algumas mensagens importantes, umas últimas considerações, o meu papel aqui, o meu trabalho foi expandir sua visão, expandir seu horizonte, mostrar o quanto você pode atingir, o que você pode fazer, você pode colocar muitos livros lá, você pode criar sua livraria, você pode dominar um segmento e depois partir para outro segmento, você pode criar várias, porque lá dentro você escolhe a editora, então você dá um nome para a sua editora, a editora receitas gostosas, então você só posta receitas nessa editora, então quando a pessoa vê a sua editora, ela vai ver só receitas gostosas, vai ver todos os seus livros, você pode criar uma outra e depois, editora psicologia para todos, psicologia acessível, psicologia, entendeu? E aí você coloca lá vários livros de psicologia, então você pode diversificar muito e criar vários segmentos, você pode criar vários, vários assuntos lá dentro, e assim você passar a monopolizar várias categorias, tá? Então aqui é só um primeiro passo, mas da mesma forma, se você não tiver essa gana de ter tanto livro, tanta coisa, quiser ter um negócio mais menorzinho, um negócio mais controladinho, você pode também focar em lançar um, dois, três, cinco livros, só os livros que você escrever mesmo, você não abrir para outros escritores, você não abrir, entendeu? Você fazer um negócio realmente autoral, você vai ter um crescimento sim, se você fizer direitinho, seguindo as estratégias, se você fizer o marketing de conteúdo, se você fizer tudo que eu passo aqui, você vai vender os seus livros, talvez não no mesmo volume se você tiver 50, 100 livros, mas se o seu objetivo não for tanto o lado empreendedor, o lado de criar sua livraria, mas for o lado mais de ganhar dinheiro na Amazon, você vai conseguir isso sim, você vai conseguir fortalecer seu nome, você vai conseguir uma autoridade, você vai conseguir relevância para o seu trabalho, vai conseguir relevância para o seu nome dentro do seu segmento, então também é válido. Por isso que não existe certo ou errado, vai muito da sua expectativa, o que você quer? Você quer um negócio, criar um negócio dentro da Amazon ou você quer ganhar dinheiro como escritor dentro da Amazon e está tudo bem? E não existe certo ou errado, você vai de acordo com a sua ambição, com o tanto de trabalho que você quer ter também. Porque se você for só o escritor, se você fizer as suas obras, trabalhar o marketing, tudo, você vai ter um trabalho mais tranquilo, porque vai depender só de você. Agora, se você começar a ter equipe de escritor, começar a encomendar livro com frila, se você começar a passar seu livro, seu conteúdo para Ghostwriter fazer livro para você, você vai começar a interagir com mais gente, vai ter que ter um trabalho de gestão de pessoas, planejamento, produtividade. Então, você vai dar uma complexificada no seu trabalho. Ou seja, vai muito do seu perfil profissional e da sua personalidade, do que você quer, do seu tempo livre. Então, a questão de pesar tudo que eu falei aqui e ver o que se adapta a você nesse momento e o que faz mais sentido para o que você está buscando dentro da Amazon. Tá bom? Então, tudo aqui funciona, todos os caminhos são legais, só que não existe um caminho perfeito. O perfeito é aquele que melhor se adapta e aquele que você consegue dar sequência por muito mais tempo, com muito mais prazer, sem pirar, sem desistir, sem deixar de lado. Então, é aquilo que você consegue sustentar por anos e que vai te dar uma renda legal, você vai estar preenchido, você vai estar satisfeito com os resultados e não vai drenar a sua energia, não vai deixá-lo estressado ou insatisfeito ou triste. Tá bom? É isso então, dito essas últimas considerações, eu agradeço mais uma vez e espero continuar em contato com você. Me acompanha lá no Instagram, arroba palandivictor. Dê uma olhada nos outros treinamentos nossos também. Você pode adquirir o meu livro, Copywriting Descomplicado. Também pode estar assinando a escola de Copywriting, a Copy. Participando do nosso evento presencial Copyfest, enfim, a gente tem diversas oportunidades de manter contato aí. Um forte abraço então e até uma próxima oportunidade. Tchau, tchau. Muito sucesso.